Queridos, eu gostaria de convidá-los a meditarmos na Palavra de Deus em um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. E se você tem Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 e nós estaremos fazendo a leitura dos versos de 1 a 11 deste capítulo. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Nós temos falado sobre o tema derrubando gigantes. E nós já estamos falando sobre esse tema, sobre vencer na procrastinação. Vencendo a indecisão. Temos falado sobre vencendo aquilo que é o rancor e a amargura. E hoje nós estaremos falando sobre vencendo o medo. E eu gostaria que você estivesse olhando para esse texto a partir dessa dimensão daquilo que é um gigante que tem feito grandes males à vida de muitas pessoas e, diria, de muitos cristãos. Fala-nos o seguinte, a Palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afaixasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. que o Senhor mais uma vez faça-nos nesta hora compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão falando acerca de um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Ele é judeu e ele é tido como uma das mais brilhantes mentes do século passado. Ele, mesmo sendo psicólogo, foi o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel de Economia. E ele conseguiu este prêmio por uma teoria que ele criou sobre pesquisa comportamental. E essa teoria dele diz o seguinte, todos nós, acredito eu, que tivemos a oportunidade de frequentar a escola, certamente ouvimos que os seres humanos são seres racionais e os animais são seres irracionais. Eu acho que todos nós escutamos isso em algum momento. Esta teoria do Daniel Kahneman, ele vai dizer que os seres humanos não são seres racionais, mas são seres emocionais. Que antes deles pensarem, eles sentem que as suas reações ou as suas ações, elas são muito mais motivadas pelos seus sentimentos do que pelo seu raciocínio, pela sua lógica, pela sua razão. E aí ele vai dizer que existe algo que motiva estas emoções. Algumas coisas estartam, iniciam ou despertam estas emoções. Dentre estas coisas, ele vai dizer que existe a alegria, o prazer, a raiva, e existe também o medo. O medo é uma das coisas que mais trazem a nós, estartar ou trazem a nossa vida, esse despertar das emoções. Nós somos muitas vezes dominados, controlados, dirigidos pelo medo. E essa tem sido uma prática muito comum na vida. E o interessante disso que um dos grandes objetivos da palavra de Deus, do Evangelho, das Sagradas Escrituras, é trazer-nos a consciência de que o medo pode ser algo extremamente danoso à nossa vida e aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos diante de uma realidade nesse texto muito interessante. Jesus, ele ocupa o lugar ali daquele barco, ele pede a Simão que afaste um pouco o barco para que ele possa pregar o Evangelho. Ele utiliza de uma técnica daquilo que seria comunicação para alcançar multidões, ele utiliza a água como condutor do som para que mais pessoas possam ouvir a sua mensagem. Por isso que ele se afasta e você deve perceber isso quando você está no lugar onde tem água, você vê que o som ele reverbera muito mais facilmente. Então Jesus, ele se afasta para usar a água como elemento de alcançar mais pessoas e ele começa a pregar naquele lugar. E certamente Pedro estava ali ouvindo a mensagem. Ele estava com Jesus escutando a mensagem. Porque a Bíblia vai dizer que eles tinham passado a noite toda naquele lugar e estavam então depois lavando as redes porque ela estava suja por não ter conseguido pegar nada. Talvez as plantas, as águas estivessem grudadas naquele lugar. Aquele mar ali é o chamado Mar de Genezaré ou Mar da Galileia e eram ali que eles pescavam. E eles estavam então limpando a rede enquanto Jesus pregava no barco. E quando terminou aquele momento da pregação Jesus olhou para eles e disse olha, se afastem um pouco mais. vocês podem ir mais adiante, mais à frente, mais fundo e lancem novamente as redes. E Pedro vem e diz a ele olha, eu queria dizer para o senhor o seguinte e ele usa aqui a expressão de mestre e é uma expressão única do Evangelho de Lucas que é uma expressão de alguém que está guiando o outro e alguém que está dirigindo a uma autoridade e que está determinando alguma coisa quando ele usa essa palavra e ele diz olha, senhor, nós nos esforçamos a noite toda não pegamos nada mas sobre a tua palavra vou lançar as redes e ali acontece uma pesca milagrosa eles enchem dois barcos com uma só puxada de rede e quase que os barcos afundavam e naquele instante Pedro quando olha para aquilo sabe que é um milagre porque ele sabia que aquela hora não era a hora de pescar ele sabia que aquele momento não estava dando peixe ele sabia que tinha passado a noite toda tentando pescar e não tinha conseguido nada ele sabia disso ele sabia que aquele lugar não iria ter peixe naquela hora então era um milagre era algo sobrenatural e Pedro então lança-se diante de Jesus e diz Senhor afasta-te de mim que sou pecador ele é tomado pelo medo pela admiração por aquilo que é o espanto e diz Senhor eu quero que se afaste de mim e a palavra de Jesus a ele foi não tenha medo não tenha medo e ele diz porque de agora em diante você será pescador de homens de homens nesse instante a gente se depara com uma realidade sobre aquilo que era o desejo de Deus para a vida de Pedro e o medo de Pedro de viver aquilo que era o desejo de Deus ele estava a ponto de ser separado do propósito de Deus para a sua vida por causa do medo ele poderia estar vivendo a sua vida como um pescador para sempre e perder a oportunidade de ser um daqueles que haveria de impactar o mundo com a mensagem salvadora de Jesus e aí eu quero deixar para você o seguinte a expressão não tenha medo não temas só no novo testamento ela aparece 103 vezes só no novo testamento existe alguns estudiosos que diz que esse tema essa expressão ela aparece mais e as suas variantes mais de 360 vezes nas escrituras como se a cada dia Deus estivesse repetindo para nós que não devemos temer mas por que isso é tão importante por que é tão necessário não termos medo qual a preocupação de Jesus quando fala para Pedro não temas por que Jesus repete isso tantas vezes para tantas pessoas qual era o motivo dessa repetição insistente por que era necessário que isso fosse dito em tantos momentos e aí eu quero deixar para você alguns dos motivos pelos quais o senhor deseja que nós não vivamos deste modo pelos quais o senhor quer que nós não tenhamos medo por que que ele deseja isso a princípio eu quero te conduzir a um texto das sagradas escrituras onde o apóstolo Paulo falando a um filho na fé chamado Timóteo ele vai dizer acerca daquilo que é o agir de Deus na vida de Timóteo há uma percepção de que Timóteo era jovem por ser jovem muito inseguro cheio de temores e de medo e aí Paulo vai deixar para ele algo que o incentiva a viver aquilo que era a vida de pastorado que o senhor havia concedido a ele e no capítulo primeiro de segundo a Timóteo Paulo vai dizer o seguinte no verso de número 7 pois Deus não nos deu espírito de covardia outras versões vai falar espírito de medo mas ao contrário ele vai dizer que Deus nos deu um espírito de poder de amor e de domínio próprio outras versões utiliza aquilo que é prudência ou aquilo que é temperança e aí ele vai deixar muito claro de que naquele momento Deus estava dizendo para Timóteo através de Paulo que ele tinha na sua vida o espírito santo que dava a ele poder de enfrentar qualquer coisa que dava a ele o amor necessário para vencer qualquer oposição e que dava a ele o equilíbrio necessário e uma mente sã para guiar a sua vida diante dos desafios então ele tinha aquilo que era necessário para viver uma vida de coragem de firmeza de dedicação ele não precisava viver uma vida de medo além do mais Paulo vai nos dizer lá em Romanos no capítulo de número 8 algo que é importantíssimo no verso de número a partir do verso de número 15 ele vai nos dizer o seguinte pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai eu não sei se a sua versão aqui não dá para perceber se dá para perceber isso aqui mas você vai ver que quando ele fala de espírito de escravidão ele usa um E minúsculo quando ele fala do espírito de adoção ele fala com E maiúsculo mostrando que aqui existe uma diferença clara entre esses dois espíritos e aí vai ter uma outra questão que é muito importante que eu quero destacar lá em 1 João capítulo de número 4 e eu quero que você acompanhe a leitura do verso de número 18 ele vai dizer no amor não há medo no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor e aí eu quero dizer pra você o seguinte a palavra que utiliza ali o apóstolo Paulo que expulsa o medo é a palavra exocia que é a palavra que tem a ver com exorcismo o amor segundo esse texto este capítulo é Deus porque Deus é amor afirma este capítulo e aqui ele vai afirmar que o amor expulsa o medo exorciza o medo quando Jesus fala a Pedro que ele não tenha medo é que ele está dizendo olha que este medo seja arrancado de você seja tirado de você e aí dá a entender que como se houvesse um espírito maligno chamado Phobos que tem a ver com medo é a expulsão daquilo que tenta controlar a expulsão daquilo que tenta tirar de você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é a ideia de que se eu não estou vivendo aquilo que é a vida de um filho e se nós não temos esse espírito de Deus não somos filhos de Deus então é necessário que esse espírito de medo seja lançado fora seja expulso da nossa vida para vivermos plenamente aquilo que Deus deseja para nós naquele momento ele estava dizendo para Pedro Jesus olha Pedro eu quero que você não tenha medo porque eu quero fazer de você um pescador de homens mas para que isso aconteça tem que ser tirado da sua vida esse espírito de medo esse espírito de temor de desconfiança de incredulidade que tenta controlar a sua vida e aí acontece algo que é fundamental como a gente vence este medo qual a forma de lidar com aquilo que são as possibilidades que o inimigo tenta utilizar na nossa vida para nos escravizar para nos destruir para nos impedir de viver esse medo e aí eu quero voltar aquilo que falava o Daniel Kahneman quando ele diz o seguinte olha o medo é uma emoção que controla a sua razão o medo é uma emoção que controla o seu pensamento e aí ele está dizendo o seguinte como nós vencemos o medo quando a nossa essa mente é transformada pela ação do poder de Deus do seu espírito em nós é preciso que haja uma transformação na maneira de pensar e é interessante que o resultado dessa confiança na palavra de Jesus é exatamente a mudança de pensamento observe o que vai acontecer com Pedro Pedro vai dizer exatamente isso a Jesus mestre esforçamos a noite inteira e não pegamos nada qual era a ideia que senhor a minha experiência o meu pensamento diz que não devo mais lançar as redes porque porque a minha experiência a minha mente estão dizendo que isso não adiantará de nada mas sob a tua palavra agora eu vou lançar as redes e quando ele confiou na palavra de Deus veio o milagre de Deus para a vida dele aonde está a mudança ou como ela se inicia quando nós passamos a viver aquilo que é a experiência de confiarmos na palavra de Deus quando nós deixamos de confiar nas nossas experiências quando nós deixamos de confiar na nossa razão quando nós deixamos de confiar nos nossos cálculos humanos e começamos a confiar na palavra de Deus e aí meu irmão é fundamental que você saiba disso uma vida vitoriosa em Cristo uma vida que destrói o gigante do medo é uma vida alicerçada na palavra do Senhor é uma vida de confiança nas promessas de Deus eu quero dizer pra você o seguinte preste atenção a isso se você deseja viver a experiência dessa vida vitoriosa dessa vida de conquistas daquilo que Deus tem pra você creia e viva a prática da palavra do Senhor e eu quero dizer pra você que é preciso que a gente entenda isso como algo que eu devo fazer sempre continuamente eu devo estar buscando crer nesta palavra e devo estar buscando ouvir desta palavra e aí tem promessas de Deus que eu quero que você busque aplicar a sua vida você deseja viver uma vida vencendo o medo a desconfiança eu quero dizer pra você que você precisa buscar na palavra de Deus aquilo que ela afirma sobre o que Deus faz por você quando Pedro ouviu de Jesus ele estava dizendo olha é a tua palavra Senhor eu confio em ti eu vi que de fato o Senhor tem poder eu quero viver a partir da tua palavra e aí eu quero deixar pra você alguns textos da palavra de Deus que falam sobre isso e eu gostaria que se você tivesse a oportunidade de marcar de gravar de anotar isso que o fizesse pra que você tivesse vivendo essa experiência a cada dia e aí diz o seguinte por exemplo capítulo 31 verso 6 de Deuteronômio neste capítulo capítulo 30 neste livro no capítulo 31 verso 6 está aqui aquilo que é a palavra de Moisés a Israel e a palavra de Moisés aquilo que era o seu sucessor Josué e aí ele vai dizer o seguinte sejam fortes e corajosos não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas das nações que estavam diante deles que tinham reis que tinham exércitos que tinham estruturas cidades edificadas pois o Senhor o seu Deus vai com vocês nunca os deixará nunca os abandonará eu posso viver uma vida livre de medo porque existe uma promessa de Deus que estará comigo todo o tempo que ele não me deixará eu nunca lutarei sozinho eu quero que você saiba disso meu irmão a sua guerra a sua luta aquilo que você está enfrentando seja questão de saúde seja questão familiar seja questão de emprego seja questão moral não importa o que seja de pecado daquilo que são os ataques de satanás lutas e batalhas espirituais eu quero que você saiba que se você está em Jesus você nunca lutará sozinho ele estará com você ele nunca nos deixará ele nunca nos abandonará creia que ele está com você então seja forte corajoso não tenha medo Deus está com você quando você segue adiante por exemplo no livro de salmos o capítulo de número 27 um dos capítulos que eu mais gosto das sagradas escrituras nós vamos encontrar ali o salmista dizendo o seguinte no verso primeiro do salmo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo de quem terei temor a quem temerei o senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo eu não tenho que temer nem a quem temer porque o meu Deus é a minha salvação e o meu forte refúgio eu tenho lembrança de uma situação na vida da nossa família quando meu pai estava para ir com a minha mãe e os menores para a África ser missionário minha mãe era até então funcionária do Ministério da Saúde e ela exercia uma função de atendimento de um posto de saúde lá na cidade de Recife e aí eles solicitaram a ela ela solicitou a eles que dessem uma licença sem vencimento por um período de um ano e meio que ela estaria trabalhando ou estaria vivendo essa experiência de missionária na África do Sul e aí eles fizeram a solicitação deram entrada no pedido e foi indeferido e aí eles pediram para que fosse reconsiderado o supervisor aquele que era o superintendente do Ministério da Saúde na região negou novamente e aí eles pediram para ter um encontro com aquele que era o superintendente e o superintendente então aceitou com muita relutância e resistência recebê-los e aí eles foram conversar com aquele homem explicar o motivo da viagem o que é que eles estavam fazendo por que daquela viagem por que daquele tempo a necessidade desse momento tanto para a vida da família quanto para aquilo que era o trabalho que seria realizado ali e eles eles tinham e eles continuaram dizendo não e aquele homem quando recebeu e disse você acha mesmo que eu vou abrir mão de uma médica com tantas dificuldades que nós temos de ter médicos trabalhando no nosso posto para que você faça uma viagem religiosa e aquele homem começou a rir e disse olha não adianta eu os recebi por consideração a um amigo comum que eu tenho que nós temos eu e o senhor falou com meu pai por isso que eu recebi só por gentileza mas eu não vou considerar isso e eu não vou dar essa permissão está novamente indeferido e aí meu pai disse para ele olha eu entendo que a sua decisão para mim tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus se Deus não quiser que nós estejamos indo para a África ele vai então fazer valer a sua palavra mas se Deus quiser que nós estejamos indo para a África ele vai fazer alguma coisa para que a sua decisão seja diferente seja revogada ele disse não tem mais o que fazer já foi feito todo o processo e é não está indeferido ela não vai isso era abril, maio eles estariam viajando no final do ano no começo do ano seguinte e ela continuou trabalhando normalmente quando chegou próximo do final do ano outubro novembro alguém liga para ela da superintendência do ministério da saúde e aí diz alguém lá olha eu sou a secretária do novo superintendente e eu vi que tem um processo aqui de pendência em pendência sobre aquilo que era uma solicitação para que a senhora tivesse essa licença sem vencimentos para estar trabalhando estar servindo na África e o superintendente novo quer falar com a senhora e aí eles foram até lá quando chegou lá eles descobriram que aquele superintendente que estava ali foi alguém que meu pai pregando o evangelho lá na cidade de Vitória do Espírito Santo tinha tomado a decisão era um médico tinha tomado a decisão ao lado de Cristo que conhecia ele porque foi aquele que o levou a Jesus e quando olhou para ele chorou disse pastor não sabia que era o senhor mas quando eu vi que havia uma missionária uma médica missionária que ele não servia eu disse não eu tenho que dar essa carta eu tenho que dar essa autorização e aí quando ela entrou disse mas é o senhor ele disse é a minha esposa e eu estamos indo para a África ele disse para mim uma emoção grande eu vou poder participar dessa obra missionária dando essa autorização para vocês irem para o campo de missões que glória Deus está me dando e aí ele assinou aquilo que era a licença sem vencimento e ela pôde ir para a África passar um ano e meio ali e voltar depois retomando a sua função e naquele momento estava sendo decidido ou demonstrado que o nosso Deus é um Deus que não é detido pela ação do homem que o nosso Deus ele não é limitado pelas decisões humanas e que por isso nós não temos que temer o homem nós precisamos sim sermos confiantes naquilo que Deus pode fazer quando nós vamos mais adiante lá no salmo 118 verso de número 6 nós encontramos outro texto que fala sobre essa mesma realidade daquilo que é a confiança em Jesus na palavra de Deus ele vai dizer o seguinte o Senhor está comigo não temerei o que me podem fazer os homens não há como você temer homem algum porque Deus está cuidando de você não há porque viver temor e medo das pessoas Deus está cuidando de você e tem um texto que eu gosto de deixar ele sempre próximo de mim que é o capítulo 41 de Isaías verso de número 10 quando ele disse o seguinte a Israel que era esse bichinho pequenininho esse ser insignificante Deus vai dizer a Israel por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa nós não estamos lutando sozinhos nós estamos com Deus com Deus que nos dá a vitória ele nos conduzirá vitoriosamente mas existe uma segunda coisa desse texto que eu quero destacar que eu acho muito interessante quando chega ao final dessa desse encontro com Pedro Jesus Cristo vai dizer a ele algo que é muito importante não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens e aí diz o texto ele então arrastaram seus barcos para a praia deixaram tudo e o seguiram quando nós vencemos o medo é quando nós entregamos por completo a nossa vida diante de Deus nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor nós dedicamos a nossa vida no altar de Deus e naquele momento o texto que fala quando eles abandonaram tudo e o seguiram não era abandonar aquilo que era a profissão de pescador não era abandonar a empresa na qual eles eram sócios o texto vai dizer que eles abandonaram tudo até a pesca milagrosa foi abandonada eles deixaram tudo era um milagre dos milagres eles nunca viram nada igual mas o texto diz que eles deixaram tudo e imediatamente seguiram a Jesus aquele milagre não importava mais por mais impressionante surpreendente maravilhoso grandioso que fosse o milagre não importava mais porque para eles o que importava não era ter sido abençoado com o milagre mas seguir aquele que era o Deus abençoador Jesus Cristo aqueles que vencem o medo são aqueles que decidem seguir a Jesus a despeito de qualquer situação e circunstância eles não estavam seguindo a Jesus por causa do milagre porque eles abandonaram o milagre eles estavam seguindo a Jesus porque eles sabiam que ele era o senhor da vida deles e que haveria de cuidar nutrir ajudar e sustentar todos os dias a sua vida eles sabiam que era Jesus que haveria de conduzir a vida deles e é importante nós sabermos isso nós só temos a vitória sobre o medo quando a despeito do que quer que aconteça nós vamos continuar seguindo Jesus é quando você diz olha não importa se eu estou empregado ou desempregado eu vou estar seguindo Jesus não importa se eu estou doente ou se eu não estou doente eu vou estar seguindo Jesus não importa se aquilo que eu pedi ou não pedi vai acontecer eu vou continuar seguindo Jesus um dos mais lindos exemplos das escrituras é o de Paulo quando terminando a sua carta de segundo a Coríntios ele vai falar que ele pediu a Deus para que Deus tirasse dele por três vezes aquilo que era um espinho na carne Paulo estava preso e ainda tinha um espinho na carne que nós não sabemos o que seria isso não há nenhuma afirmação alguns acham que é cegueira outros acham que é uma doença incapacitante mas independente do que fosse ele pediu a Deus isso e Deus disse não três vezes e a resposta de Deus para Paulo foi a minha graça te basta e Paulo vai dizer por isso eu continuo aqui seguindo ele porque na fraqueza o seu poder é aperfeiçoado eu vou continuar seguindo Jesus irmãos nós precisamos ter muito cuidado porque virá tempos virá momentos que seguir a Cristo vai ser crime vai ser afronta seguir a Cristo vai ser motivo de perseguição acredite nisso isso já acontece em grande parte do mundo recentemente eu recebi de missões portas abertas um pedido de oração porque alguém tinha sido processado no Canadá por pregar o evangelho em praça pública e que corria o risco de ser ou de ter que pagar uma grande multa por viver ou por ter feito aquilo as pessoas hoje são impedidas de falar de Jesus abertamente e muitas das posições bíblicas hoje são censuradas eu não sei você mas quando em vez eu faço uma publicação nas redes sociais e diz que aquele conteúdo não é algo que deve ser visto porque é censurado vai ter um tempo de muita dificuldade e aí a pergunta é será que nós vamos ter pessoas que vão continuar dizendo que a despeito de tudo isso eu não vou ter medo e vou continuar seguindo Jesus tem uma senhora chamada Johnny Erickson Tada com 17 anos de idade ela praticando mergulho num 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 um tanque seria algo como na minha terra a gente chamaria de açude num lago e ela mergulhando ela pulou em pé e bateu o pé e teve um problema que deixou a tetraplégica e 17 anos ela perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo todos os movimentos e ela mal conseguia falar foram muitas tentativas de reverter esse quadro e na grande maioria deles sem sucesso mas nessa situação Deus a chamou Deus tocou seu coração e levou a ser uma grande pregadora do evangelho de Jesus e ela começou a fazer algumas coisas primeiro ela começou a pintar com a boca e ela pintava os seus quadros com a boca e começou a vender esses quadros para levantar fundos para ajudar pessoas com o mesmo problema que ela na América Central e na América do Sul doando cadeiras de roda e ela começou a aumentar tanto o volume que ela começou a ajudar e subsidiar pesquisas com células troncos para ajudar pessoas que tinham o mesmo problema que ela Deus começou a dar a ela condições de melhorar e ela começou a ter mais desenvoltura começou a sair um pouco mais e aí ela começou a pregar o evangelho e se tornou uma grande pregadora da palavra de Deus levando milhares e milhares de pessoas a Jesus eu lembro de ter assistido um vídeo desta mulher num determinado encontro de mulheres nos Estados Unidos que foi realizado a partir da daquilo que é a Associação Billy Graham liderado pela filha dele e havia um espaço para aproximadamente 5 mil 7 mil pessoas e começou a encher o espaço começou a não dar mais e as pessoas começaram a reclamar a murmurar e porque o lugar era pequeno e muita gente começou a impedir pessoas de entrarem e aí as pessoas começaram a ficar incomodadas porque as cadeiras que estavam sendo colocadas para suprir a necessidade eram desconfortáveis e aí a Annie Graham que era a organizadora do evento pediu a irmã Johnny Erickson Tada que desse uma palavra e aí ela foi até o microfone e disse irmãs como está abençoado esse nosso encontro quantas pessoas vieram aqui para ouvir a mensagem do evangelho que bom a gente poder estar reunido aqui nesta hora para ouvir a mensagem de Jesus eu sei que é desconfortável a cadeira que vocês estão mas eu quero dizer para vocês que eu gostaria muito de poder sentar numa cadeira igual a que vocês estão sentados mas eu não posso e vocês estão reclamando da que vocês estão sentados quando eu gostaria de poder sentar numa cadeira igual a de vocês essa mulher perguntada se ela gostaria que mudasse alguma coisa na sua vida ela disse não eu quero continuar pregando o evangelho de Jesus e aí ela teve câncer e um médico amigo da família ficou de dar o resultado a ela quando chegou na sala o médico com a cara triste todo sem jeito querendo arrumar uma forma de falar de uma maneira mais agradável a ela aquilo que estava acontecendo ela olhou para aquele médico e disse doutor o Deus a quem eu sirvo aquele que é o senhor da minha vida ele não erra ele não comete equívocos o que me aconteceu na juventude não foi não foi um erro de Deus foi a forma de Deus tratar comigo e fazer chegar muitas pessoas a mensagem do evangelho se o seu resultado o resultado que o senhor tem nas mãos for câncer eu quero dizer para o senhor que o meu Deus não erra ele sempre estará certo ela não teve medo e não deixou para trás aquilo que era a missão e o evangelho de Jesus nós muitas vezes estamos cheios de medo para fazer a mensagem de Jesus chegar a outros nós temos medo vergonha não não quero falar não não quero dizer para ninguém eu quero não estou aqui no meu lugar que eu não quero que ninguém saiba eu quero dar um testemunho assim tão poderoso de Jesus que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer não você é cristão e aí eu fico me perguntando por que que Paulo não fez isso teve que pregar vivia uma vida reta disse que ele era irrepreensível tinha um testemunho maravilhoso mas não deixou de pregar o evangelho porque Jesus precisava pregar mais puro e santo do que ele não tinha então ele não precisaria pregar não nós precisamos pregar Pedro você vai ser pescadores de homens você precisa pregar você vai me seguir você será igual a mim pescadores de homens levar adiante a mensagem do evangelho não tenha medo de fazer a minha obra não tenha medo de fazer aquilo que eu determinei a você não tenha medo de crer que eu sou Deus e que posso fazer esta obra e aí eu quero confrontando isso dizer que muitas vezes nós estamos com medo de crer num Deus que tudo pode estamos com medo de que a nossa oração ou a nossa pregação não seja aceita nós queremos nós queremos um Deus que tudo pode esses dias eu me deparei com um servo de Deus chamado Luciano Subirá eu gosto de algumas coisas com ele ele não é um pastor batista mas é um pregador do evangelho que tem uma prática de pregação chamada expositiva e eu gosto de ler e estudar sermões expositivos e ele conta uma história muito interessante que ele estava na igreja dele e chegou uma irmã de uma outra igreja de uma outra denominação e disse pastor eu vim aqui a pedido de uma outra pessoa pois não o que é que a irmã deseja essa outra pessoa era estar doente em casa por isso que ela não pôde vir até aqui ela me pediu para que o senhor fosse visitá-la porque ela tem uma fé muito firme e muito forte de que o irmão vai trazer a ela aquilo que é a cura que ela tem buscado no senhor que Deus vai usar o irmão para levar essa cura até ela e ele disse mas ela é de alguma igreja não ela não é de nenhuma igreja mas eu só vim aqui porque ela disse que era o irmão que ela queria que estivesse orando por ela ele pensou um pouco disse bom eu vou até lá aí acertou com ela uma semana seguinte fazer uma visita e aí ele foi para orar por alguém por cura de alguém quando chegou lá ele descobriu que a irmã que tinha convidado ele não tinha falado tudo o quanto era necessário porque quando ele chegou lá descobriu que aquela irmã estava tetraplégica e aí quando ele olhou ele disse bom essa fase do jogo de videogame eu nunca joguei de oração por tetraplégico para curar tetraplégico então eu já orei por muita coisa caroço e tal doença enfermidade até por câncer agora levantar tetraplégico eu nunca tinha orado por isso antes eu acho que não vai ser muito boa essa ideia mas ele chegou perto começou a conversar com ela e ela disse eu creio muito que Deus tem falado ao meu coração que o irmão vai orar por mim e que Deus vai me dar a cura e aí aquele pastor começou a orar sem muita confiança daquilo que haveria de acontecer ali e ele foi orando por ela orou terminou de orar aí ele abriu o olho olhou para ela percebeu que tudo continuava do mesmo jeito e aí veio um sentimento de tristeza profundo no coração dele porque é que Deus me coloca numa situação dessa eu não deveria ter vindo aqui só para passar vergonha para orar e não acontecer nada está aí a mulher doente do mesmo jeito e aí ela disse para ele ah pastor não se preocupe percebeu a cara de desgosto dele a cara de fracasso disse não se preocupe há milagres que acontecem na hora e há outros que acontecem depois mas o importante é que Deus ouviu a nossa oração e ele haverá de fazer a sua obra a sua vontade do modo que ele deseja mas diz que ele saiu dali arrasado saiu com ódio tremendo de Jesus porque que Jesus faz ele passar esse tipo de vergonha ainda foi exortado pela doente ele disse eu nunca passei tanta humilhação na minha vida e saiu de lá chateado com Deus e foi e foi para casa aí no outro dia de manhã ele tinha uma oração uma reunião de oração com a liderança ele disse para que que eu vou orar hoje de manhã ontem eu orei não aconteceu nada e Deus ainda quer que eu ore hoje de manhã eu não estou querendo mais oração eu estou desesperado com isso eu não estou desejando mais orar por ninguém eu nunca mais vou orar por enfermo na minha vida e aí ele foi disse mas eu sou pastor tenho que ir então foi aí foi orou com os líderes lá terminou a oração aí chega aquela irmã oi pastor tenho uma outra coisa para falar com o irmão aí ele disse lá vem problema essa irmã só quer me arrumar dificuldade eu não quero ver é outro doente daqueles que ela arrumou para mim aí disse olha pastor tem uma pessoa que quer ver ele disse iiii já vi tudo quer ver é quer falar com o senhor ela veio aqui para falar com o senhor tá bom como se disse espero que ela desista tá bom pode chamar e aí entra aquela mulher que ele orou no dia seguinte por ela andando normalmente sem apoio sem bengala sem nada vai até ele dá um abraço muito forte nele e diz viu pastor há milagres que Deus faz depois e ele fez o milagre em mim queridos eu não tenho que ter medo de orar eu não tenho que ter medo de pregar o evangelho eu tenho um Deus que diz que ele pode nos dar vitória eu não tenho que ter medo de falar da graça salvadora de Jesus eu não tenho que ter medo daquilo que eu creio eu não tenho que temer aquilo que são as circunstâncias o meu Deus é um Deus poderoso independente do milagre ou não de ter aquilo que é resposta ou não da oração ele continuará sendo o mesmo Deus por isso ele lança fora todo medo ele expulsa de nós todo medo para vivermos essa certeza do seu amor a cada dia eu sei que nós somos muitas vezes atingidos por esse espírito de medo de temor mas eu quero deixar para você hoje que Deus tem para a sua vida essa certeza e que ele haverá de trazer sobre você a vitória porque ele é um Deus que vence o medo qual é o medo? qual é o gigante? pode ter certeza com Jesus ele vai cair e a glória de Deus será vista talvez para Pedro fosse muito difícil entender que uma grande pesca aconteceria naquele dia não havia mais possibilidades para ele mas sempre haverá possibilidade quando Jesus estar conosco ele pode fazer o milagre o gigante pode ser o medo de fazer tantas coisas mas acredite Deus pode trazer a sua vida essa resposta poderosa e o milagre e a solução que você necessita amém? eu quero orar por você nesse instante Deus amado e bendito gratos que somos por esse momento na tua casa e esse momento de pregação da tua palavra quero te agradecer a Deus porque o Senhor tem sido tremendo maravilhoso e misericordioso para com a nossa vida quero te agradecer a Deus porque sabemos que as nossas lutas as nossas batalhas as nossas dificuldades as nossas crises os nossos inimigos que levantam-se contra aquilo que a tua vontade e o teu querer para nós não podem vencer aquele que está conosco porque a tua palavra nos afirma que se o Senhor é por nós quem será contra nós por isso nesta manhã pai nós te suplicamos que o Senhor mais uma vez venha demonstrar o seu poder a sua graça o seu amor a sua misericórdia e compaixão para com as nossas vidas que hoje aquilo que tenta nos separar da tua promessa da tua vontade do teu querer esteja sendo vencido pelo poder do evangelho faz isso pai para a glória do nome de Jesus pois é neste nome que é sobre todo o nome pai que nós oramos e clamamos a ti amém e amém e amém